A Justiça Federal Subseção Judiciária de Caxias está promovendo um leilão nesta quinta-feira, dia 17, a partir das 10 horas da manhã. O leilão é na modalidade eletrônica, por meio do site www.astavip.com.br. Serão leiloados bens móveis e imóveis, além de alguns itens que variam de R$ 100 a R$ 25 milhões. Dentre outros itens, estão imóveis, veículos, automotores, tanques, itens de metal, dentre outros. Muitos bens foram apreendidos pela Polícia Federal, mas tem também bens de pessoas inscritas na dívida ativa da União, ou também resultado de empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, dentre outros. Os interessados em participar do leilão devem se inscrever junto ao leiloeiro Vicente de Paulo Albuquerque, por meio do site www.astavip.com.br. O leiloeiro está sediado em São Luís, capital do Estado. O segundo leilão já está marcado para o dia 24 de outubro de 2019, também às 10 horas da manhã, na modalidade eletrônica. O leilão já está marcado para o dia 24 de outubro de 2019,